Começa hoje aqui em Brasília a cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É a terceira vez que o Brasil cediu o encontro. Juntos, os cinco países representam 42% da população mundial. Delegações de três países já chegaram, África do Sul, China e Índia. No início da tarde de hoje, chega a delegação russa. A segurança em Brasília foi reforçada. Cerca de 10 mil militares estão pelas ruas da capital. O espaço aéreo também está com restrições. A cúpula do BRICS vai até amanhã.